Você com certeza já ouviu falar no tratado de Meathwin, mas você talvez conheça com outro nome. Tratado de Panos e Vinhos, esse é melhor. Se você quiser saber tudo sobre esse tratado, eu tenho certeza que você não sabe tudo que eu vou te falar nesse vídeo. Fica comigo até o final, porque eu te garanto muito, te garanto muito, que vai valer a pena. Mas antes, você já sabe, né? Produção, roda a vinheta! Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Ribeiro, com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E mais um vídeo da nossa série Os Tratados, beleza? Então, tem uma playlist aqui no canal, Os Tratados, em que eu tô falando de vários tratados que ocorreram ao longo da história. E aí, esse tratado de hoje é só o tratado de Meathwin, beleza? Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, porque a gente tá crescendo, hein? Cada vez mais, a gente não para de crescer, a gente tá bombando, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Ativa o sininho também, porque não te custa nada pra você saber quando os vídeos novos já estão entrando pra você. E curte esse vídeo também, ó. Se você quiser engajar com a gente aí, pro YouTube entender que esse vídeo é importante pra você, pega nos teus comentários assim, no teclado e blá 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 blá, bota um comentário aí, pra o YouTube entender que esse vídeo é importante pra você. Se você quiser tirar print aqui desse quadro, se você quiser pausar, copiar, pra depois você ir completando comigo aqui, a gente, eu vou baixar aqui rapidinho, né, obviamente, e, né, como você sabe, eu gosto muito de um samba, eu gosto muito de um pagodão. Então, produção, solta o pagode! Solta o pagode! É forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver E encantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Desejo para tudo o que... Galera, falando sobre o tratado de mito, hein? O tratado de mito foi um tratado muito simbólico, né, porque ele ocorre ali No início da economia mineradora Mais especificamente, anota aí comigo, ó Em 1703, tá? Em 1703 é quando ocorre a assinatura do tratado de mito Ele é um tratado criado pela Inglaterra, né, pelo ministro inglês chamado John Mitwin Por isso o nome tratado de mito E basicamente, ele tem a participação de dois países Inglaterra E Portugal Esse tratado aqui, ele é um tratado muito simbólico Porque ele é um tratado que não envolve só Portugal Ele envolve também a Inglaterra Ó, mas não era isso, não Ele envolve Portugal e Inglaterra E ele acaba envolvendo o Brasil, que era a colônia de Portugal E você já vai entender o porquê Qual é a lógica desse tratado? O tratado, ele fazia uma aliança entre Portugal e Inglaterra E é válido ressaltar que esse tratado, ele só tem três determinações Só tem três coisas escritas no tratado Três coisas E nesse tratado, não há um esquema de reciprocidade entre Portugal e Inglaterra E você já vai entender o porquê O nome do tratado é tratado de mito Ou também conhecido como tratado de panos e vinhos Mas por quê? A Inglaterra era uma grande produtora de tecido, né De manufatura de tecido, de lã Então, desde ali do século XVIII, a Inglaterra já estava começando a bombar Na produção de tecido, na produção de roupa E, obviamente, Portugal consumia esses tecidos Esses tecidos são de uma maior qualidade quando comparado a outros países E também existe uma grande leva de pessoas na colônia que consumiam esses tecidos Por exemplo, os escravos acabam consumindo muito esses tecidos produzidos Principalmente pela Inglaterra E aí Portugal oferece uma proposta que seria o seguinte Fazer um acordo A Inglaterra e Portugal decidem fazer esse acordo Em que a Inglaterra compraria vinho de Portugal E Portugal compraria pano tecido da Inglaterra Algumas coisas a gente precisa pontuar nesse vídeo aqui E isso talvez você nunca tenha ouvido falar Mas você vai começar a entender agora Primeira coisa, primeiro fato é A Inglaterra não está estabelecendo vinho da cabeça dela Não é por acaso que a Inglaterra está oferecendo vinho Querendo comprar vinho de Portugal Não é por acaso Existe um motivo A Inglaterra queria derrubar naquele contexto O comércio francês O comércio francês começa a se desenvolver muito no século XVIII A gente tem uma tentativa de desenvolvimento do mercantilismo francês É também conhecido como cobertismo Por causa do ministro das finanças do Coubert E a Inglaterra como está tentando se estabelecer Como grande potência mundial da época Ela vai tentar derrubar e prejudicar de certa forma a França A Inglaterra consumia muito vinho francês Mas consumia pouco vinho português O vinho português naquele período Ele é um vinho mais adocicado É um vinho que hoje a gente vai falar que é um pouco mais suave Com um pouco mais de doçura Eu particularmente gosto muito de vinho E até inclusive de alguns vinhos portugueses Mas não era costume da Inglaterra comprar os vinhos de Portugal Consumir os vinhos de Portugal Então a Inglaterra precisa começar a se adaptar a esse consumo de vinhos de Portugal Então ela vai consumir os vinhos da Ilha de Madeira Os vinhos de Alto Douro E começa a consumir também os vinhos de Lisboa Quando isso começa a acontecer Esses vinhos ali de Lisboa, de Porto também A gente vai ter a Inglaterra já acostumada com o vinho português aos poucos O vinho português já começa a ser mais comum ali para o paladar inglês E a Inglaterra começa a consumir esse vinho Só que o vinho, gente, ele é um produto supérfluo Não é um produto de necessidade básica Você compra vinho, mas também você pode não comprar vinho E aí qual é a grande questão? A grande questão é que não há nenhuma aliança, nenhuma relação de reciprocidade Em que a quantidade de pano que Portugal compra A Inglaterra tem que também comprar de vinho Não existe isso, uma reciprocidade de valores e de compra Então acaba que ao longo do tempo Portugal começa a comprar muito tecido Porque é natural, é uma questão de necessidade básica E Portugal levava grande parte desse tecido também para a colônia Só que ao mesmo tempo a Inglaterra comprava vinho português Principalmente porque ela quer prejudicar a França E parar de comprar o vinho francês Então ela compra sim, tá? Vinho português, ela compra Mas não na quantidade que Portugal comprava de tecido Acaba que naquele contexto A gente passa a ter a Inglaterra Reduzindo até os impostos dos vinhos portugueses Para facilitar a entrada dos vinhos portugueses no território inglês E isso gera até uma grande motivação para Portugal De querer, pô, vender vinho, vender vinho, vender vinho E acaba Portugal não diversificando muito a sua economia Transformando grande parte dos seus campos em vinícolas E aí grande parte da burguesia portuguesa, inclusive, já começa a ressaltar Ó, isso pode dar problema daqui a alguns anos A gente pode se endividar por conta disso Portugal não diversifica a sua economia Transforma grande parte dos campos em vinícolas E acaba se tornando muito dependente da Inglaterra Por quê? Porque Portugal compra pano demais Compra roupa, tecido demais E não vende tanto vinho assim Não é que não vendia, mas não vendia tanto como comprava Então Portugal acaba ficando com uma balança de comércio Desfavorável A balança de comércio desfavorável Quer dizer que Portugal acaba comprando Muito mais do que vendendo Portugal fica endividado E é muito louco você pensar isso Porque Portugal está ali explorando No auge da economia mineradora É só você pensar que em 1703 A economia mineradora estava desabrochando Aos poucos E aí nesse mesmo momento Que depois de séculos eles demoraram ali Para encontrar o ouro Quando eles encontram Eles acabam se endividando com a Inglaterra Então a gente vai dizer que parte do ouro brasileiro Ele foi levado para a Inglaterra Para pagar as dívidas causadas pelo tratado de Mipen Basicamente a gente tem Portugal endividado E esse pagamento de dívida Ele é feito com esse ouro Que era explorado no Brasil Não é que todo ouro ele vai para a Inglaterra Se você falar isso você está se equivocando Mas parte do ouro vai Tem ouro que vai para o Brasil? Sim Tem ouro que vai para Portugal? Também Existe ouro que vai para Portugal Que vai para o Brasil Eles cobram impostos Retira quinto e tudo mais Enfim Mas tem uma parte também Que vai para a Inglaterra Para pagar essa dívida Portugal consegue pagar toda essa dívida? Não Porque as dívidas vão se avolumando Por exemplo No início do século XIX Ocorre a transferência Da família real portuguesa para o Brasil E quem escolta a família real é a Inglaterra A Inglaterra não faz isso de graça Por mais que a Inglaterra estivesse sofrendo Bloqueio continental Ela não faz isso de graça Ela soma nessa dívida Que já estava ali causada Pelo Tratado de Mitwin E aumenta ainda mais Uma dependência da De Portugal com a Inglaterra Só que no século XIX E 1822 O Brasil se tornou independente E quando se torna independente Começa a buscar pelo reconhecimento Da sua independência O que é natural Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer A gente tem México A gente tem França reconhecendo E Portugal ele coloca uma condição Que só reconheceria Caso o Brasil pagasse Uma indenização para Portugal Ali cerca de 2, 3 milhões de libras Esterlinas para Portugal Só que isso é muito louco Por quê? Porque essa dívida Esse valor que eles colocam Era a dívida que eles deviam Para a Inglaterra E o Brasil como um país Recém-independente Não tinha esse dinheiro É esse dinheiro Que já está desde o século XVIII Aumentando, aumentando, aumentando E deixando Portugal Completamente endividado Portugal fala assim Você quer que eu reconheça Sua independência Eu reconheço Mas eu tenho uma condição Você vai ter que me pagar X valor Esse valor é o valor Que eles deviam à Inglaterra E o Brasil fala Cara, mas eu não tenho I don't have Eu não tenho Aí Portugal fala assim É, meu amigo Mas para eu reconhecer Só assim O que eles fazem? Eles pegam o empréstimo Com a Inglaterra Para pagar Portugal E paga a Inglaterra Olha que loucura isso Então o dinheiro Que eles pegam da Inglaterra É para pagar Portugal Para que Portugal Reconhecesse sua independência E Portugal paga a Inglaterra E aí isso acaba gerando Uma grande dependência financeira E econômica Política do Brasil Recém-independente Com a Inglaterra E aí você vai ver isso Se perpetuando Até por meio de leis Que são impostas pela Inglaterra Que submetem os interesses brasileiros Aos interesses ingleses Então você vê que o tratado de mito Ele começa no século XVIII Mas ele vai reverberar aí Até o século XIX Até o Brasil se tornar independente Beleza, minha galera? Eu espero que você tenha gostado Muito desse vídeo E eu tenho certeza Que você não ouviu Todas as informações Por isso, ó Se inscreve aqui nesse canal Porque você não sabia De todas as informações Que eu te dei agora Tua cabeça está fazendo um link Você está Meu Deus, meu Deus, meu Deus Se inscreve nesse canal Ativa o sininho também Porque não vai te custar nada Curte esse vídeo Pra você ajudar a gente A crescer cada vez mais Ó E vambora De pagode Pagode E feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo Que